Só que tem mais um capítulo dessa novela, gente, pra quem achou que a treta da Luana Piovani com o Pedro Scooby tinha acabado, mentira não, verdade, é claro que não acabou, viu? Ontem nós mostramos aqui o vídeo que a Luana Piovani publicou detonando o Scooby. Bom, vamos relembrar, coloca aí. Eu prezo por educação, que não é a prioridade do Pedro, né? A gente sabe disso, né? Ele fala a nossa língua errada, ele fala inglês errado, enfim, ele não lê, ele não prioriza isso, ele prioriza a vida irada e a curtição. Que ninguém acha que tá errado, porque a gente não sabe até quando a gente vai viver. A culpa não é dos meus filhos, quem escolheu mal e porcamente o pai fui eu, apesar dos meus filhos serem maravilhosos, serem maravilhosos e terem muita saúde, graças a Deus, e eu sou muito abençoada e grata por isso. Mas eu vou ter que dar uma questionada, porque não é bacana, né, gente? Não é bacana. Ser pai é muito mais do que deitar e fazer filho. Eita! E depois desse vídeo, o Scooby se pronunciou nas redes sociais. Ele postou vários stories, gente explicando. Vamos ver, tem aí os posts pra gente ver? Vamos ver, vai, olha só. Palavras do Pedro e Scooby. Reforço que espero resolver tudo isso da melhor forma possível, amigável e legalmente. Próximo! Olha só o que ele disse ainda. Enfim, ele continua. Vamos aí pro próximo, vai, vamos ver o que ele continua falando. Mãe solo, eu sempre exerci minhas funções como pai. Nossa guarda é compartilhada e muitas vezes as crianças acabam ficando até mais tempo comigo. Não faz sentido a mãe deles se dizer mãe solo. Isso segundo o Pedro Scooby. E por último, ele falou sobre guarda dos filhos. Olha só. Eu não pedi a guarda das crianças. Eu pedi pra que eles passassem o ano de 2023 aqui no Brasil. Com a possibilidade da mãe estar com eles sempre que quiser. Além das crianças também terem tempo de ficar com a irmã, que acabou de nascer. Enfim, lá no final ele coloca, fala sobre preservar a privacidade dos filhos, vivendo em paz. Tem mais um post? Tem mais um, ó. Sobre pensão. Que ela tá acusando ele aí de não pagar pensão. Ele disse o seguinte. A guarda das crianças sempre foi compartilhada. Portanto, nesse formato, sempre existiu um acordo de divisão das despesas. Né? Ou seja, segundo ele, ele paga sim pensão. E por último, esse post que vocês estão vendo aí, ó. Diante de tudo que vem acontecendo, de todos os ataques que venho recebendo, achei importante fazer esse post para esclarecer essas questões e não permitir que mais inverdades, segundo ele, sejam replicadas sobre mim, sobre a minha vida e sobre meus filhos. E aí, Cole, vocês acham que a Luana ficou quieta? Ah, ela não é de ficar quieta nem mesmo. Ela postou mais um vídeo falando desse assunto. Agradeceu o apoio que recebeu nas redes sociais. Tem o vídeo, vamos ver? Roda aí. Já falei com os meus filhos, graças a Deus. O Lisoquinha tava comendo, os meninos estavam na piscina. Estão ótimos, felizes, corados. Amém, senhor? Já recebi o e-mail da advogada do hashtag A Vida Irada. E é isso. Sexta-feira devo ter uma reunião com o advogado aqui, em Portugal, à tarde. E segue o baile, vamos adelante. A voz do povo é a voz de Deus. Eu estou do lado da verdade, o que faz com que Deus esteja de mãos dadas comigo. Pois é, ontem já demos aqui a nossa opinião. E como temos visitas ilustres hoje aqui nesse estúdio, meninas da internet, eu quero saber de vocês. O que vocês acham sobre essa situação envolvendo a Luana e o Scooby? O que você quer falar, Cê? Quer falar primeiro? Sobre essa divulgação nas redes sociais. Essa exposição. A exposição, a exposição. Então, porque eu tinha visto que ele tinha falado lá que ele não gosta de ficar expondo as coisas nas redes sociais. E aí, acabou expondo, né? Um monte de stories lá. Eu acho desnecessário, eu acho muito desnecessário, porque isso é uma causa que, tipo, eles poderiam tratar entre os dois. Não precisava levar, tipo, pra internet, porque nem tudo precisa ser exposto. A vida não é, não é, não gira em torno da internet. Tipo, ninguém precisa ficar sabendo o que acontece entre os dois. Ainda mais envolvendo os filhos, né? Envolvendo os filhos ainda, né? Tipo, crianças e tudo mais. Então, eu achei bem desnecessário. Desnecessário da parte dele, dela ou dos dois? Dos dois. Dos dois, né? Por mais que, tipo, na minha opinião, eu acho que ela esteja certa, porque... Eu não sei, eu não... Ah, eu não vou falar muito... Não, pode falar. Pode falar. Tudo que eu quero falar, mas vocês podem falar tudo. Não, peraí, não. Vocês não são nossos candidatos de honra. Eu acho que ela tá certa. Não sei, eu acho que ela tá certa. Ela tá muito certa, pelo amor de Deus. Eu também acho. O cara... Não, peraí, ele é... Eu não conhecia ele, na verdade. Eu conheci ele no BBB. É, ele participou da última edição do ano passado, né? Então, assim, ele parecia ser uma pessoa legal, né? Bacana e tal. Mas como pai, gente, pelo amor de Deus, ele é muito desnecessário. Não, e tem várias... Desnecessário? Desnecessário. E tem muitos pais, assim, né? Infelizmente. Agora, vou te complementar. Não é porque é legal que tá honrando com os pagamentos. Exatamente. Então, assim... Então, ele é... E outra coisa, a pensão é o básico do básico. É o mínimo, é a obrigação. Não tá fazendo mais que a obrigação em pagar a pensão pros filhos, né, gente? Vamos combinar? Não, não coloca eles sozinhos no mundo, né? As crianças. Sim. Pelo amor de Deus. Então, o comentário das meninas aqui que marcou é desnecessário. É, eu guardei essa palavra também. O que você acha disso? Desnecessário. Desnecessário. Lavaram roupa suja na internet, eles poderiam se preservar. Principalmente os filhos e as meninas. Eu gostei. 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 E eu quero continuar incentivando você, convidando...